Você já viu aqui no canal um vídeo sobre Blast Cruise, então vamos fazer agora um vídeo sobre ciclo e TPC, está vendo? Leandro Twin mais tema se você tiver qualquer dúvida, você vai encontrar qualquer vídeo aqui, se não encontrar deixa nos comentários que eu faço. Bom, Blast Cruise é você usar doses altas e doses baixas de hormônio, mas nunca parar, isso é muito mais performático e tende a ser pior para a saúde, da mesma maneira que para a saúde do canal você tem que clicar no gostei e se inscrever todos os dias. No ciclo e TPC nós usamos alguma quantidade, nós não, nós, a galera aí usa uma quantidade alta de hormônios e depois para tudo. Só que o que acontece? Quando você usa uma dose alta, ou quando a galera usa uma dose alta, você também não usa uma dose alta de hormônios, o nosso LH e FSH ele fica fiscalizando a nossa corrente sanguínea, e ele começa a olhar e falar, nossa tem muita testosterona aqui, eu estou vendo que essa cara que eu fiz vai ser usada como thumbnail do vídeo. E aí o LH e FSH fala assim para a parte lá de baixo do eixo, meu para de produzir isso aí, está muito, vamos dar diminuída. E ok, esse processo se chama retroalimentação, feedback, para-se de produzir hormônios androgênicos porque está vindo muito de fora, porque está muito alto, na verdade ele nem sabe o que vem de fora, porque que loucura é essa? Só sei que está alto aí e precisa parar, eu não sei o que está acontecendo lá embaixo, mas sei que deu pau literalmente. Beleza, aí ele fez essa parada e você tira a droga de fora, o que vai acontecer? Ele vai ler de novo e vai falar opa, tem pouco, volta a produzir, só que até isso pode demorar seis meses, aí nesses seis meses você tomou bonito, porque você vai ficar sem o hormônio de fora, de dentro, sem os hormônios você não vai manter uma saúde, seja mental, física, emocional, você vai perder tudo o que você ganhou etc. E aí se inventou o que? A TPC, terapia pós ciclo, que consiste em utilização de algumas drogas para estimular mais rápido o teu eixo a fazer o seu corpo produzir testosterona, e é importante falar isso porque o pessoal acha que TPC é só escolha de droga, não, TPC é um período, tem que ter uma dieta, um treinamento também que vai remar a favor para melhorar o teu eixo, por isso que é importante você ter o meu cursinho de dieta, presta atenção, porque aí você vai saber manejar para esse período também. Muito bem, só que é o seguinte, olha só, sua testosterona está aqui, normal, beleza, isso homem e mulher, tanto faz. Aí você usa um esteroenambulizante, o hormônio masculino concentrado plasmaticamente no teu sangue, vai lá para cima, então você saiu daqui e foi para cá, e aí quando você para de tomar e faz TPC ele volta a ser o que era antes, parece muito bonito né? Só que na prática isso realmente acontece, então você estava aqui, você subiu e você voltou a ser o que era, só que da dose alta do hormônio que você estava tomando até voltar a ser o que era, a gente tem um vale, porque o corpo tem que ter uma baixa de hormônios para poder ler isso e resolver produzir, e esse vale de testosterona que é entre o final do ciclo e o seu eixo voltar completamente, é onde você tem as maiores perdas, é onde você mais sofre, porque você não tem hormônio nem vindo de fora nem de dentro. Pô Leandr, mas não dura seis meses, e aí com a TPC eu não evito isso? Não, com a TPC você diminui isso, você acelera o processo, dependendo do ciclo você vai voltar em duas semanas, três, quatro, pode demorar até dois meses, dependendo do que você usou, então esse período é o inferno do fisiculturista. E aí a pergunta dos alunos sempre é, ciclo e TPC acaba que é uma ilusão? Depende galera, vamos ter que conversar sobre muita coisa agora. Primeiro, no ciclo você pode ganhar, vou chutar uma besteira aqui tá? Você ganhou cinco quilos, beleza, na TPC você perdeu dois, ficou três, é uma ilusão? Os dois quilos vamos entender que foi uma ilusão, foi temporário, mas os três ficou, é seu. Se você já estiver no seu limite natural, já explorei tudo que dá naturalmente, e aí eu fiz um ciclo e ganhei três quilos, se você já estava realmente no limite natural e ganhou três quilos, a tendência para quando você volte para o natural é o quê? Você voltar no limite natural, e aí você vai perder tudo, perde tudo Leandrão? Sim, mesmo que você queira imaginar, eu vou dormir pensando, eu vou comer proteína, eu vou tomar, dessa TPC eu vou acertar, porque eu vou tomar uma guanodotrofina coriônica humana e um proviron. Galera, mesmo que você queira acreditar, não vai manter, o que você manteve é porque você conseguiria chegar basicamente tá? Linhas grosseiras, vocês vão entender por que já já, mas basicamente porque você chegaria naturalmente mesmo que demorasse vinte anos. Então se você está no limite natural e você quer continuar evoluindo, teu físico, ciclo e TPC é uma ilusão. Se você já está no seu limite natural e você quer um efeito temporário, Leandrão, quero só estar bem dezembro, janeiro e fevereiro. Ah, mas isso é um frango de verão? Ué, mas o atleta fica bom para um final de semana no palco e tudo bem, e eu quero ficar três meses bem no ano e tudo mal, mas vocês querem discutir mesmo filosoficamente sobre isso? Eu não sou de julgar ninguém, e acho que quem se preza também não fica julgando muito outro não. De qualquer forma, nesse sentido que a pessoa quer ficar bem três meses, ela usa um hormônio só nesse tempo, entende que quando parar vai regredir, isso é uma escolha. Mas se você não está no limite natural e você vai usar esteroide, ciclo e TPC, você consegue um bom resultado e manter uma boa parte desse resultado. Leandro, dá para manter tudo? Olha só, se você for muito iniciante, fizer um ciclo muito leve, sim, você mantém tudo, às vezes você até continua progredindo na TPC, muito leve e tal, mas se aconteceu isso é porque realmente você tinha muito a explorar ainda naturalmente, e eu não vou discutir aqui filosoficamente se vale a pena ou não você usar esteroide para uma coisa que você já ia conquistar naturalmente, você vai acelerar o processo, será que compensa? Pensa você. Mas tem mais coisas que acontecem, você lembra que eu falei ah, nós vamos conversar um pouco mais sobre isso? Quem usa esteroide anabolizante aumenta os mionúcleos, obviamente das fibras musculares, assim como o treinamento também aumenta mionúcleo, e com esse aumento de mionúcleos você aumenta a capacidade de síntese proteica, por isso que o indivíduo que fez ciclo, TPC e parou, ele tem um potencial de ganhar massa muscular maior do que quem nunca causou nada, porém a sensibilidade à insulina tende a piorar principalmente nas mulheres, e isso é ruim porque diminui o potencial anabólico e diminui a oxidação de gordura, por isso que quando alguns fazem a utilização de esteroides anabolizantes e param, conseguem manter um bom nível muscular, mas normalmente sem tanta qualidade muscular. Então pensando nisso tudo, quem que é o cara que mais vai ter resultado fazendo ciclo TPC? É o cara que buscou muito próximo do seu limite natural, o que a gente entende? Isso é uma estimativa grosseira, mas que reflete muito a realidade, eu já observei muito isso em alunos, o primeiro ano, mas bem feito, você ganha lá sei lá, dez quilos, o segundo ano você tende a ganhar cinquenta por cento disso, então você ganha cinco, o terceiro ano você ganha cinquenta por cento em referência ao último ano, então você primeiro ganha dez, no segundo você ganha cinco, depois você ganha dois e meio, depois você ganha um vírgula não sei o que, e daí para frente meu amigo, nem compensa ficar pensando muito porque não vai ganhar quase nada com um esforço do caramba, mas se você perceber, a gente está falando de limite genético real, são vinte anos bem explorados, vinte anos, vinte anos, não vinte anos que passou, vinte anos que você viveu para o negócio, ou seja, o primeiro ano compensa você tomar esteroide? Não, você vai crescer demais, o segundo ano não compensa, o terceiro ano, do quarto, quinto ano para frente você vai percebendo que você vai ganhar um quilo, quinhentos gramas, aí você usa um esteroide e ganha cinco quilos, então você adiantou muitos anos, e muito disso você vai conseguir manter, porque de novo o teu limite natural a gente estima que vem em vinte anos, então você tirou o grosso, o grosso do resultado, sai para lá, entre um, vai três, cinco anos, aí depois fez um ciclo e buscou esses últimos quinze mais compactado, então você começa a entender que o cara que usa esteroide anabolizante e faz TPC, ele consegue um físico diferenciado porque ele come o tempo mais rápido, então ele até chegaria naquele físico com vinte anos, e ele chegou com cinco anos, e aí nesse sentido talvez deixe de ser uma ilusão, sempre lembrando tá pessoal? Leandro, você fala abertamente de drogas? Lógico, você pode tomar numa boa com orientação médica, esteroide anabolizante não é proibido, você apenas tem que fazer direito, e informação é a chave do sucesso, você viu esse vídeo, agora você vai procurar com certeza o teu médico para entender qual que é o melhor protocolo para você, óbvio. Galera, aí vocês podem se perguntar o seguinte, legal Leandrão, entendi, mas será que vale a pena fazer um ciclo e TPC só? Beleza, Leandro Twin mais tema, já está aqui esse vídeo, dá uma conferida.